Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente, aqui quem fala é Eiral. E eu tô aqui, pessoal, no Moda Centro Santa Cruz pra trazer mais fabricantes pra vocês de moda jeans, moda evangélica casual pra vocês, tá, gente? Pessoal, eu tô aqui na Raimic Jeans, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eles são um super parceiro aqui do canal, enviam pra todo o Brasil através de excursões, correio, transportadora, gente, a partir de apenas 12 peças num atacado vocês comprando com eles, tá certo? Vou mostrar aqui o endereço pra vocês, pra quem quiser vir comprar pessoalmente com eles, tá, aqui no Moda Centro Santa Cruz, fica no setor vermelho. Deixa eu mostrar o endereço bem direitinho, pessoal, ó. Deixa eu focar aqui, porque aqui fica melhor pra vocês verem, né? Aí fica aqui, ó, no setor vermelho, no bloco 5, loja 12, tá certo? É bem facilzinho, gente. Aqui, ó, deixa eu tentar focar pra vocês. Aqui, é, pra quem vem do setor vermelho, que tem um bloco aqui, 5, tem cesárea e bijuteria. Vocês entram aqui, né, nessa esquina, e aqui do outro lado do estacionamento tem o dormitório do Mabem. Não tá dando pra ver por causa da van, de algumas coisas que tá ali, mas tem o dormitório, fica mesmo do lado, tá? Ali já tá Davidson lá, já esperando. Tudo bem, Davidson? Bom dia, gente, vamos lá. Bora lá. Olha, gente, o número pra contato, eu vou logo passando é esse daqui, tá, ó. Pra fazer pedido, vocês vão falar com o Denis, que é o DDD 81-991-98-2929, tá certo? Então, bora lá. Denis, tudo bom? Como é que você tá? Bom dia, tá certo, vamos lá. Novidades aí pra final de ano. Muita novidades, minha festa branca por aqui, alguns modelos por aqui. Hoje eu tô, Rocavi, se tu vai me ajudar a falar. Vamos lá. Outra coisa, gente, vou frisar com vocês que o preço que eu vou passar agora pra vocês é o preço de atacado, entendeu? Vou frisar. A partir de 12 peças enviamos para todo o Brasil, através de excursão, aéreo, transportadora, forma de pagamento, PIX, link de cartão de crédito ou transferência pra cá. Muito bem, Denis, bora lá, sim. Vamos lá. Vestidozinho branco aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, comandinha bufantezinha, PMGGG, 100% algodão, 60 reais também. 60 reais também, ok, tá lindo. Temos aqui esse conjuntinho aqui, que é a blusinha com a calça aqui, ó, com elásticozinho aqui na parte embaixo, bolso, PMGGG. Lembrando, você tanto pode usar a sua blusa ou a sua calça, aí é a opção sua. Tá lindo, Denis. Fica de 80 reais o conjuntinho, 3D atacado. Lembrando que é um jeans premium, tá, gente? Isso. É um jeans muito bom, então. O jeans não desbota. Certo. Temos aqui essa jardineirazinha longa aqui, ó, com regulador aqui, ó, bem longona ela, como vocês estão vendo aqui, ó, a saia dela, o tamanho dela. É bem grande mesmo, essa saia, gente. Bem longona ela. De 80 reais, PMGGG, 100% algodão. Sim. Temos esse vestido aqui, ó, de alça, com o botão aqui, ó, bem longão ela também, ó. Perfeito, minha gente. É duvidade ele. E a lavagem dela tá linda também. Olha a costura aqui da... PMGGG, 100% algodão, 80 reais. Das roupas da Raimek Gin, gente, é muito perfeito. Eu gosto de mostrar pra vocês, pelo menos de uma peça, pra vocês verem a qualidade, tá? Temos esse aqui, que é vestidozinho aqui, ó, com manguinha de elásticozinho aqui, ó, com a parte de trás maior, como vocês estão vendo aqui, ó. Lindo. É aquele modelinho sereia, né, Davidson? Exatamente. PMGGG com micriss aqui, 80 reais. Lindo. Temos esse aqui, que esse aqui, lembrando, esse aqui só tem na loja aqui, ó, ele tá midi aqui. Ele é midi, né? Mas o que eu faço, que tá lá na foto, ele é aqui, ó, longão. Vem pro chão. No caso, ele não tá no catálogo, né, Davidson? Esse aqui não tá no catálogo, não. Esse aqui só tem na loja. Mas pode pedir que vocês mandam. Isso, mas no catálogo tem o lombão, que é 80 reais, PMGGG e 100% algodão. Aham. Essa manguinha dela. Tá lindo. Temos esse aqui, ó, de alcinha. Esse aqui tem aquele babá do cinzento. Como tá lindo a costura, tá vendo? O detalhe da peça. PMGGG, 70 reais esse aqui. Temos esse aqui, ó, com manguinha de elastrozinho aqui, ó. Aqui, ó, também aqui, ó. Três Maria, o conhecido como Três Maria, esse aqui, ó. PMGGG, 80 reais. Temos aqui, novidado aqui, ó, esse macacão aqui, ó. Tá lindo esse daqui. Esse é novo, né, Davidson? Novidade. Ai, que lindo, gente, esse daqui, ó. Aqui, ó, você amarra, regulado aqui. Aqui, ó, você amarra. Tá lindo esse daí, gente. Você regular. Gente, esse tá lindo demais, viu, Davidson? Isso, eu amei. Parabéns esse daqui, tá perfeito. Três por cento de elastano alaica. Com cinto, com coisa aqui, ó. Tá perfeito, viu? Setenta reais um macacão. Preço de atacado, viu, gente? Lindo. E temos aqui, ó, a saia. Três por cento de elastano. PMGGG, 60 reais a saia. Sessenta. Tá lindo esse daqui. Temos essa outra aqui, ó. Todas trabalhadas aqui na frente, como vocês estão vendo, ó. Com a cauda de sereia aqui, ó. Completa aqui, ó. PMGGG, 60 reais. Tá tendo um bastante branco agora, né, Davidson? Isso pra final de ano, então vai sair bastante, gente. Aproveita aí. Vamos aqui, ó. Temos aqui a saia, a jarneira que eu dei aqui, ó. A jarneira lá, daquela outra que eu apresento. Essa daqui tu mostrou, Davidson? Mostrei. Essa aqui tu falou, você senta? PMGGG. Sei. Então, tem essa aqui, ó. Cento de algodão, que é a mesma saia da jarneira longa. Aham, sendo saia. Sessenta reais também, a saia. Temos essa aqui, ó. PMGGG, com botão de impressão, como vocês estão vendo aqui. Sim. Sessenta. Temos essa aqui, ó. Com lycra. Três por cento de elastane, sem ser branca. Modelinho sereia também, né? Exatamente. Essa daqui nunca paga, ela tá cinquenta e cinco. Linda. Ô, gente, pra ser longa, tá? Uma saia jeans longa, por cinquenta e cinco reais, tá muito bom o preço. Vamos lá e mostrar os jeans, né? Calça jogui. Calça jogui. Quarenta e cinco reais, calça jogui. Sim. Tenho essa outra saia aqui, ó. Com bolsa aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Linda, gente. Essa daí. Cinquenta e cinco. Olha, essas são bem parecidas, né, Davis? É porque essa tem bolso, né? Essa tem bolso e ela tem botão até a metade. Eu acho que essa aqui tem um pouquinho até mais embaixo. E aqui tem bolso com as rabazinhas aqui. E bolso aqui também, ó. Ah, essas são o mesmo preço, né, Davis? Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco. Aí tem aqui, vestido. Deixa eu passar pro lado, então. Cem por cento algodão. Estilo Godezinho aí, lá. Tá vendo? Isso é muito fofo. Com gola, com aba, com bolso. Sessenta e cinco reais, PMG e GG. Sim, perfeito. Minha gente, a lavagem desse dia está linda. Temos essa aqui. Com manguinha de elástico. Igual o longo lá que eu vou mostrar pra vocês, mas sendo curto ele. Aham. Não durou ele ainda. Sessenta reais, PMG e GG. Tem esse aqui com aica aqui, ó. Com cinto. Todo de botão. Que foi o que eu iniciei lá com branco. Aham. Sessenta reais com aica também. Ah, esse é daquele sendo branco, né, Davis? Ah, verdade, gente. Tem esse aqui. Tomara que caia aqui. PMG e GG. 100% algodão. Sessenta reais também. Aham. Tá lindo. Tem esse aqui, Godet. De alcinha aqui, ó. Sessenta reais também. 100% algodão. Olha a lavagem desse, gente. Foi muito perfeito desse jeans. Eu acho perfeito demais. Tem esse aqui, que é estilo outro, que eu mandei. Mostrei midi. Mas sempre curto aqui, ó. Aham. No caso, tem ele midi, tem ele longo e tem ele curto, né, Davidson? Aí, esse aqui, sessenta. Tem esse aqui, ó. Com bolsinho, com bolsa aqui, ó. Toda, com botão aqui. Sessenta reais também. Com aica, vendo você com aica. Sessenta. Lindo. Tem esse aqui. PMG e GG. Com bolsinho aqui. Com bolsinho aqui. Godezinho aqui, ó. 160% algodão com botão de massa. Esse aqui, ó. Sessenta reais PMG e GG. Manguinha bufante, tá, gente? Tá super lindo. Tem esse aqui também, que é mais um tradicional aqui, ó. Com aica. PMG e GG. Sessenta reais. Sessenta reais. Tenho esse aqui, com babadozinho aqui, ó. Com lavadozinho mais claro, como vocês estão vendo. Com botão aqui, ó. Tem em cima aqui, ó. PMG e GG. Sessenta reais também. Sim. Tenho esse aqui, que é com trança aqui na parte de baixo aqui, ó. Vou mostrar o detalhe pra vocês. Com trançado aqui, ó. Vestido, com manga, com gola, com tudo. Sessenta reais também, PMG e GG com aica. Tenho esse aqui. Sessenta reais PMG e GG. Três por cento de elastano. Esse já é com laicra também, né? Com laicra. E com esse trabalhado aqui na parte da saia aqui. Tenho esse aqui, PMG e GG com gola. Com esse trançado aqui na parte de cima aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Aham. Esse cordãozinho aqui, ó. Gordezinho aqui, ó. Com laicra. PMG e GG. Sessenta reais. Sessenta reais. Tenho esse aqui. Chamise. Tenho esse aqui. Chamise aqui. Manga três quartos. Com bolso aqui. Com cinto. PMG e GG. Sessenta reais. Temos essa aqui. Setenta zero um, que é o chamise com bolso. Bem soltinho. Com cintinho aqui, ó. Com manguinha. Sessenta reais PMG e GG. Perfeito. Temos aqui essa jardineirazinha. Bodei aqui. Ô, Deve ser essa daqui. Ela tem um detalhe do bolsinho. Mas essa aqui já não tem, né? Já não tem. Olha, gente. Alguns detalhes que dá toda a riqueza na perna. E essa aqui. Manga três quartos. E essa manga curta. E essa manga curta. Minha gente, essa aqui. Mesmo no verão. Tá lindo. Porque ele não é aquele jeans que esquenta, né? Deve ser. Exato. Sim. Ele é aquele jeans leve, né? É um jeans levezinho. Não é um jeans que esquenta. E outra coisa. Lembrando. Nosso jeans é um jeans spray. Não é um jeans que desbota. Sim. E esse aqui. O bolso, ele é... Tipo um bolso embutidozinho, né? Fica bem diferente o bolso dele. Olha. Ele vai... Lindo. Você vai... Temos aqui essa jardineira Godet. Como vocês estão vendo aqui. Tá muito em alta. Desfiada. Com a parte de trás maior aqui, ó. Com a cauda de sereia, como se diz, né? Perfeito. R$50,00. Com regulador aqui, ó. Pra você regular. PMG e GG. R$50,00. Preço de atacado, gente. Sim. Lembrando. Isso é preço de atacado. Entendeu? Temos aqui essa jardineira Godet aqui, ó. Com amarração aqui em cima. Que é pra regulagem. R$50,00. PMG e GG. Temos aqui jardineira de trança aqui, ó. Com regulador aqui, ó. Trançado aqui, ó. Jardineira. PMG e GG. R$50,00. Tem aqui jaqueta ainda. Tem algum modelo ainda. Tá desfocada, mas ainda tem ainda. Tem gente que ainda tá pedindo ainda jaqueta. Essa tem um zipezinho na manga, né? É, zipe na manga. Jaqueta tá R$50,00. Tem de R$45,00 lá. Você só vai chamar lá que vai estar no catálogo lá. Tá entendendo? Tem essa saia aqui, ó. Com bolsa aqui. PMG e GG. O bom é que aqui na Raimic, gente, vocês encontram a moda evangélica e moda casual, né? Tudo em um só lugar. Exatamente. E mais de 260 modelos. Muito bom, gente. Temos aqui esse vestido aqui, ó. Com dois babadozinhos aqui, como vocês estão vendo, ó. Com lycra. R$60,00. R$60,00. Temos esse macaquito aqui ainda. Só na cor azul. R$50,00. Mas tem um, na cor clara também, PMG e GG. Tem esse macacão aqui, ó. Esse macaquitozinho aqui, ó. Eu acho que esse aqui só tem pé agora. Esse só tem pé. Tá de R$50,00. Mas eles vão fazer mais, né? Pra janeiro. Pra janeiro já. Tá entendendo? Tem esse vestido aqui que só tem um pé também. PMG e GG. Aqui, ó. R$60,00. Tenho aqui esse macacão que é com zip, com cinto, com bolso, com... Aqui, as perninhas bem ajustadas, hein. Como vocês estão vendo aqui. R$70,00 o macacão. R$70,00. De um lycra, vamos... Tenho esse aqui com alça, com cinto, com bolso. R$70,00 também, PMG e GG. Os macacão longos são na faixa de R$70,00, né? Exatamente. Aí tem um aqui também. Colete. Lindo esse daí, gente. Bem fofinho esse daqui, ó. R$35,00. R$35,00. Aí eu tenho essa outra calça aqui que não tá exposta. Que veste super bem. R$50,00 dela. Tá vendo? R$50,00. Tá vendo? Saiu bem esse modelo, não foi deles? Foi outro, mas essa é linda. Tenho essa outra aqui também, tá vendo? Na cor azul. Como é o nome dessas calças? Calça de leg. Ah, essa é calça de leg, né? Que ela é bem focadona. Isso, perfeita. Porque só ficou essa aqui agora, mas eu tô tendo reposição dela, entendeu? Sim. Vai ter esse vestido agora pra inverno agora, que eu tenho tanto na manga curta aqui, como na manga longa aqui, ó. Tá vendo? Perfeito. E ele veste divinamente também. Aí eu tenho aqui ainda. Essa jaquetinha aqui ainda. Olha, gente. Essa daqui ela é bem diferenciada. É que ela tem um... Tipo um elástico aqui. Ela fica quase... Ela fica mais curtinha a manga, né, Davidson? Aqui, ó. Tem a elástica aqui também, ó. Eu vendi muito bem ela. Linda. Ela fica de R$50,00. R$50,00. Tem essa aqui também, ó. Que tem ela coleta e tem ela jaquita, né? Isso aqui, ó. Um pelúcia. Linda. Pelúcia com manga 3, 4 e pelúcia aqui, ó. Manga princesinha. R$50,00 também. R$50,00. Pronto. E vamos agora aqui para... Aí já... Tem mais jaqueta, né? Aqui, ó. Olha, gente. Tem mais jaqueta ainda. Essa blusa de jaqueta de R$50,00. Tá entendendo? Sim. Tem alguns tamanhos ainda disponíveis. A lavagem está perfeita. Tem essa de trança aqui também, R$50,00 também. Aham. Tem alguma disponível ainda. Tem essa blusinha aqui, que é PMGGG. 100% algodão, R$40,00. Tem o colete aqui, curto. 100% algodão, R$35,00. Lembrando que eu tenho esse colete branco, que fica de R$40,00. E tem um maxi colete branco também, que não está aqui, mas tem um catálogo. Ótimo. R$50,00. Tem esse vestido aqui, ó. Fluiçais. Manga 3, 4 aqui, ó. Está no vestido... No maniquí fluiçais. No maniquí fluiçais. Mas ele é um G. Tem até o GG, né, Neves? Até o GG, está aqui. Fica R$60,00 esse vestido, está entendendo? Aí tenho lá em cima, shot plus size, do R$48,00 ao R$54,00. Ainda tenho, ainda. Dei lá, ainda. Tenho aquele outro modelo ali, do R$38,00. Do R$48,00 ao R$54,00 também. R$45,00. R$45,00 é o campeão desses dois, né? Aí R$3,00 que é gastando. E lembrando, aquela saia está ali, só para ter referência aqui. Nós temos saia. Nós temos mais de 26 modelos de saia, está entendendo? Tanto na cor clara, como na cor escura. E plus size. Do R$36,00 ao R$46,00, R$40,00. E do R$48,00 ao R$54,00, R$45,00. 3% dela achando. Mais de 26 modelos. Não temos aqui, mas chama lá, Denis. Que Denis vai mandar o catálogo completo para vocês. Temos ali, blusa manga longa. R$45,00. PMG e GG, 100% algodão. Blusa feminina é difícil encontrar a dígida, gente. E tem aquela blusazinha ali, que ela é toda prensada. Ela é de um conjunto, mas dá para comprar separado essa daí. R$45,00 ela também. Aí ali tem o Max Colette manga longa, está entendendo? Que fica de R$50,00. E tem ele manga curta também, sensei com manga longa. E a blusa feminina, eu tenho manga longa e manga curta também. Perfeito. Entendeu? Linda, gente. De verdade. Ou seja, moto evangélico e casual, você só encontra aqui na Raimi que diz. E aproveita, principalmente para quem quer comprar os brancos, para pegar logo, né, Denis? Exatamente. Porque não deve ser, não tem muita quantidade, deve ser limitado, né? Não, já está limitado. Já tem muita gente comprando essa semana, já tem muita gente que comprou. E eu estou já, não vou fazer nem reposição mais. Vou esperar vender o que eu tenho, mas corre lá para garantir. As peças brancas de vocês têm cada peça belíssima branca. Perfeito. Isso aqui está só um terço do que eu tenho. Eita, que legal. Estamos localizados no Bloco 5, Loja 12, Setor Vermelho, próximo ao dormitório. Turma bem, ao lado de Cesar e Bijuteria. Perfeito. Venha nos visitar aqui presencialmente para tomar um belo café, um bolo, além de onde vocês estão, vamos, 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 um cafézinho, um bolinho, uma bolachinha e uma aguinha aqui para atender vocês. Melhor atendimento, né, Denis? Ou seja, preço, atendimento e qualidade, você vai entrar aqui na Raimi que diz. Sem contar, minha gente, isso aqui é uma figura, vocês estão entendendo ou não, viu? Às vezes ele arenga comigo, é uma resenha, arem com ele, mas a gente se dá muito bem, graças a Deus. É uma parceria já de faz muito tempo, né, Davidson? São pessoas de confiança, são pessoas de confiança, envia para todo o Brasil, né? Vocês vão falar com o Denis, que é que fica no atendimento online, vocês vão falar com ele, não esquece aí que vem através do canal Seu Fornecedor aqui com o Iral, né? Porque isso sempre ajuda para estar vindo mostrar as novidades, né, Davidson? Então, falem com ele, gente, valem muito a pena, é peças premium, eu realmente indico para vocês. Quando eu gosto das peças, eu realmente mostro cada detalhe, vocês vão perceber em cada coisa que eu falo, então, eu não sou muito sincera, Davidson, quando eu gosto realmente das peças, eu falo, sabe? Eu não preciso estar fazendo fantasia aqui, não. Então, vale a pena, gente, compra, invista, vocês vão gostar, o número eu vou deixar na descrição do vídeo, junto com o link do WhatsApp e também do Instagram, já segue lá, né, Davidson? Tá sempre as novidades no Instagram, tá bom? Então, vem, aproveita se você vir para o Moda Center e também vem aqui, né, Davidson? Exatamente, vem aproveitar a outra temporada e lembrando que as feiras são sábado e domingo. Ótimo, ótimo, lembrar isso. Você já está aqui a partir de que horas, no sábado? No sábado, a partir de 9 horas, 10 horas, a gente já está chegando aqui no sábado. Perfeito, minha gente. Já fica até o domingo. Já vai pegando logo, porque posso, aqui no domingo já tem acabado algumas peças, né? Exatamente. Então, é isso, eu quero agradecer mais uma vez o convite de Davidson, da Raimic Jeans para vir aqui, né? E, minha gente, faça um pedido de vocês, vocês vão gostar muito. Obrigada, viu, Davidson? Em nome da Raimic, que nós agradecemos. Nós também, nós também. Então, tá certo, gente. Obrigada, Davidson. Até a próxima. Gente, deixa aí seu like se vocês gostaram, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, para estar sempre acompanhando as novidades. Desculpa aí, mais uma vez, ainda estou um pouco rouca, mas deu para vocês entenderem cada coisinha. Davidson me ajudou aqui explicando tudo direitinho, não é isso? Então, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal!